Somos herdeiros de nós mesmos Não é Deus quem nos dá Mas nós é que herdamos aquilo que merecemos Então a doutrina espírita Ela preconiza exatamente isso Que cada um tem aquilo que merece E que o que você está plantando hoje Você vai colher mais cedo ou mais tarde Se não for nessa encarnação Será em outra Não é?